Fala galera, Wilson na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia muito especial porque o canal da gente atingiu mil inscritos. Galera, pra você que não sabe, eu falei aqui no canal que quando o canal atingisse mil inscritos, eu ia sortear uma camiseta. E eu vou fazer esse sorteio essa semana ainda. As camisetas já estão prontas. E graças a Deus o canal atingiu mil inscritos. Tô muito feliz, quero agradecer a todo mundo aí por estar compartilhando, estar deixando um like, estar se inscrevendo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve porque tá vindo muita coisa boa aí. Eu quero fazer umas trollagens, umas pegadinhas. E eu vou mostrar a camiseta e vou mostrar um pouco da moto que eu andei fazendo algumas modificações nela, beleza? Deixa seu like aí no vídeo e vou mostrar agora. Olha, o motorzão está aí. A camiseta está ali em cima. Primeiro eu vou mostrar a camiseta. A camiseta é a camiseta P. YouTube aqui atrás. O meu nome aqui em cima, Wilson Oliveira. O canal da gente. Na frente da camisa está um desenho com o meu nome, Wilson Oliveira. Camiseta muito bonita. Fiz uma branca e quatro pretas. Vou estar sorteando um aí no canal, beleza? Então comenta aí embaixo aí, falando o que quer concorrer a uma camiseta. Eu vou estar sorteando. Vou mostrar um pouco o que eu fiz na moto. Remodelei ela. Pintei esse pedaço aqui de branco. É um branco pérola. Pintei o paralama também, branco pérola. Eu vou estar colocando um adesivo aqui do canal e um adesivo aqui do canal. Aí eu mandei pintar de branco, porque o adesivo que eu quero colocar vai destacar bastante com esse branco aí. Quarenta e seis, de um lado e do outro. O motorzão está aí, ó. Motorzão do canal. Mostrava de frente. E também quero mostrar para vocês, galera, a minha câmera nova que eu comprei aqui para gravar vídeo para o canal. Já instalei ela no capacete. É uma câmera Atrio HD. Topzinha. E comprei ela aí para estar melhorando os vídeos aí no canal, beleza? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí quem quer participar do sorteio. E é nóis. Fui. E é nóis.